Pergunta agora do Danilo Queiroz, do Sistema Jangadeiro. A primeira que ele faz é, como o Ceará deve se portar a enfrentar uma equipe como o Atlético Mineiro, que vem jogando bem e tem 100% de aproveitamento nessas duas primeiras rodadas aí do Brasileirão. Olha, cara, a gente vai enfrentar muitas equipes como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Flamengo, como o Grêmio, como o Inter, como o Santos. Então, são equipes boas e isso é o que a gente vai encontrar na primeira divisão, na Série A do Brasileiro. A gente tem que se portar da maneira que a gente vem trabalhando e dentro das nossas características. Acho que cada equipe tem suas características e o futebol é um jogo de embate, onde tu tenta anular os pontos fortes do adversário e explorar os pontos fracos em cima dos teus pontos fortes. Então, a gente tem que fazer, como sempre em todo jogo da Série A, que são jogos de alta competição, tem que ter muita concentração, minimizar o erro, fazer um jogo de muita concentração e, como eu falei, dentro das nossas características, tentar fazer o melhor jogo possível. A segunda dele, do Danilo Queiroz. Como você está avaliando esse começo de campeonato brasileiro do Ceará? Cara, são dois jogos só, no início de campeonato brasileiro, são duas partidas. É muito cedo para fazer qualquer avaliação. Óbvio que um cenário ideal é pontuar fora e vencer em casa, mas é muito cedo ainda para fazer avaliações. Óbvio que os três pontos de hoje valem os mesmos três pontos do que da 38ª rodada. Mas é muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação em relação ao desempenho da equipe com apenas dois rodados. A última dele. Até agora, uma derrota e um empate no Brasileirão. O que você acredita que está faltando para o Ceará para conseguir a primeira vitória? É como eu falei, são dois jogos. A gente vai ter sequências de jogos sem vencer, a gente vai ter sequências de jogos com vitórias seguidas. A gente tem que tentar, como eu falei, não sair da nossa característica de jogo. Óbvio que o nosso jogo, a gente todo mundo sabe, é um jogo de muita intensidade, de muita entrega. E a gente vai ter que se adaptar a isso porque são jogos em cima de jogos. Não tem o tempo ideal para recuperação, isso todo mundo sabe. Vai ser um campeonato, um calendário maluco esse que vai ser feito nesse segundo semestre. E em cima das características do nosso jogo, a gente vai ter que arranjar maneiras de continuar sendo intenso, mesmo com a grande carga de jogos. Agora a gente passa para perguntas do Sérgio Cavalcante, do programa Futebol na Cidade. Praes, você já fez grandes defesas, teve grandes momentos por Vasco, Palmeiras. Esse último jogo contra o Grêmio em especial te fez lembrar esses momentos? Não, cara. É um grande jogo, um jogo bom, um jogo que o time adversário teve bastante volume e que eu fui bastante exigido. A segunda dele, Praes, você como um goleiro bastante experiente, essa maratona de jogos aí no meio da semana e no final de semana também, servem para melhorar ainda mais o nível do goleiro? Não, cara, na verdade, o ideal não é isso. Não é tu jogar todo meio de semana e final de semana. Porque o futebol não é feito só de jogo, né? Tu tem que treinar. E em alguns aspectos o jogo é bom, né? Para tu te preparar, mas em outros aspectos é ruim. Tu não consegue fazer o trabalho da semana, alguns trabalhos de força, alguns trabalhos específicos que tu teria que fazer. Tu não consegue fazer em virtude dos jogos, das viagens, da recuperação, né? Então não é o cenário ideal, não. Pergunta agora do Jorge Bruno, portal Show de Esportes. Praes, o duelo diante do Atlético Mineiro será no horário de 11 horas. Nesse seu tempo de experiência, o que você tem a falar dessas partidas em horário adverso? Cara, é um horário que a gente está acostumado a treinar, né? Não a competir. São situações diferentes, óbvio, né? Mas não é de todo estranho, até porque a gente já jogou várias vezes nesse horário. E também, como eu falei, como eu volto a repetir, a gente é um horário que a gente está habituado a treinar. Óbvio que a exigência do jogo é maior que a do treino, né? Mas eu não vejo problema nenhum em jogar esse horário. Agora, as perguntas do Eudes Viana, da Rádio Clube AM1200. Ele fala o seguinte, no primeiro tempo contra o Grêmio, a equipe gaúcha pressionou bastante o Ceará e teve pelo menos duas grandes chances de abrir o placar. Você acredita que as baixas de última hora que o time sofreu, principalmente do zagueiro Klaus, fizeram com que o Ceará alterasse a sua estratégia inicial de jogo, adotando uma postura mais recuada na partida? Não, não. Não tem nada a ver com a mudança de um zagueiro, né? Um zagueiro não vai colocar a tua equipe pra frente ou não. E se o Grêmio teve duas, três, nós tivemos três, quatro. Quer dizer, a gente teve com o Leandro Carvalho, a gente teve com o Kleber, a gente teve o gol do Kleber, tivemos mais uma outra oportunidade clara de gol, né? E fomos, na minha visão, até mais eficientes que o Grêmio. Tanto é que viramos, fomos pro intervalo com a vitória de 1x0. Segunda dele, Praes. Devido às ótimas defesas que você fez na primeira etapa do jogo de quarta-feira, você acredita que foi a sua melhor partida com a camiseta do Ceará? Acho que foi uma das que eu mais fui exigido, né? Por exemplo, na reta final da Copa Nordeste. A gente conseguiu, a gente foi campeão, mas não foram jogos com muitas ocasiões de gol, né? Com muitas situações pra participação do goleiro. Mas teve outra partida também contra o Oeste, né? De Itápolis, em Barueri, pela Copa do Brasil. Teve o primeiro clássico contra o Fortaleza. Também com essa parada fica meio difícil do cara lembrar, né? Ficou quase quatro meses sem jogar. Mas acho que foi um bom jogo, meu. Quarta-feira foi um bom jogo. A terceira dele, com base na sua experiência, praz como administrar a ansiedade dos jogadores mais jovens do elenco do Ceará após dois jogos sem vitória pela Série A? Cara, sinceramente, acho que as pessoas estão batendo muito nessa tecla de dois jogos. Parece que a gente está um turno sem ganhar. Chega a ser chato, porque parece que uma pessoa faz uma pergunta a respeito disso e depois vai todo mundo para o mesmo assunto. A gente vem de um título invicto. A gente tem duas derrotas no ano até agora. E as pessoas só falam em dois jogos sem vencer. E dois jogos sem vencer parece que é uma sequência de dez jogos sem vencer, né? Eu acho que são apenas dois jogos. E essa sequência é a sequência mínima, né? Porque eu acho que pra ter uma sequência de jogos sem vencer, o mínimo que tem são dois, né? Então, quer dizer, eu acho que é um assunto que, na minha opinião, ainda não é relevante. Não, acho que não tem... Não pode gerar uma vitória e um empate num campeonato brasileiro de Série A. Não pode gerar uma ansiedade em qualquer jogador que seja, seja ele jovem ou experiente. Sim, é da mesma situação. Assim como a gente venceu o campeonato na Copa Nordeste de forma invicta, também a gente não tem avaliações superestimadas em relação a isso. E isso que foram, sei lá, quantos jogos? Mais de, sei lá, uns quinze jogos na Copa Nordeste, né? O campeonato brasileiro são dois, né? Como eu falei, uma sequência sem vitória. Sim, dois jogos. Acho que é uma sequência, né? É a sequência mínima. Então é muito, muito pouco, muito cedo para querer traçar qualquer coisa e se criar um padrão, um parâmetro para a comparação. A última, também do Eudes Viana. Até que ponto o fato de não ser o favorito, isso na visão dele, para vencer o jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pode contribuir para que o Ceará saia do Mineirão com um bom resultado? Cara, no futebol tem muitas suposições, né? A gente já viu favoritos vencerem, favoritos não vencerem. A gente tem exemplos na rodada passada do Flamengo, que era considerado favorito. O futebol, tudo que se planeja antes da partida, fica muito comprometido, né? É um esporte em que as projeções, na minha opinião, são mais difíceis do que em outro, de repente, né? Num basquete, num vôlei. E, como eu falei, com dois jogos de campeonato, também é difícil tu traçar favoritos, né? Por um lado ou para o outro. É um universo muito pequeno ainda para avaliação. Então, óbvio que o Atlético, jogando em casa e pelo investimento que fez, pode ter essa avaliação de que tem a obrigação e a favorita de ganhar o jogo. Fechou. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti